...a honra, mas eu estou impedido de fazer a função de executá-lo, né? Então eu passo para o nosso tesoureiro, Carlos Freire, e o nosso amigo, que é o nosso conselheiro jurídico, Aristides. Passa para ele. Então nós passamos uma cópia do nosso estatuto, nosso estatuto, para que vocês tenham consciência das suas prerrogativas, das suas obrigações e da valorização que deve dar sempre a nossa casa. O doutor Juiz de Direito, aqui na terceira vara, aqui em Vitória de Santantão, e o professor Valdir, são dois pesos realmente, nas suas cidades, em Recife e aqui, e que com certeza vão contribuir mais e mais com o nosso instituto. Agora vamos fazer o nosso juramento.